Não mereço o teu amor Mas eu sempre faço assim O Senhor cuidar de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas festas Com o seu sangue regrindo Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Traz a dor a ser fiel Traz a dor Te dar o meu louvor Quero me enrolar Vou me derramar Ao teu pé, Senhor O meu forte te abraço Quero me obedecer E o brilho aos teus pés Porque santo tu és Eu quero por receber Eu quero por receber Era o teu pecado Eu quero por receber E o teu pecado